Olá, estamos de volta com mais um vídeo, leitura bíblica, atos dos apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 16, e esta é a primeira sessão deste capítulo. Este capítulo, nesta versão bíblica da CPAD, não traz título, o título provavelmente é o que foi inserido lá no capítulo 4, na segunda sessão, Ananias e Safira, e a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Mas vamos dar o título aqui, Ananias e Safira, já que fala destes dois personagens deste casal, ok? Versículo 1 ao 16 Mais um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade E reteve parte do preço, sabendo-o também, sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração Não mentiste aos homens, mas a Deus E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, e expirou, e morreu, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, os sepultaram E passando o espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti E logo caiu aos seus pés, e morreu E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão Quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles E até das cidades cercoresias, concorria muita gente a Jerusalém Conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos Os quais todos eram curados Fim da primeira sessão do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos Tchau, tchau Bye, bye